Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Martins, corretor de imóveis. Hoje estou aqui no Condomínio Present para te apresentar uma unidade para alocação, tá bom? No comecinho do vídeo já peço que você dê um like aqui para divulgar esse apartamento para a Alphaville e todo, se bem que vai alugar muito rápido, uma das melhores vistas, então sem muita enrolação vamos passear junto aqui. O apartamento está sem energia, o pessoal se mudou recentemente, está com cheirinho de tinta aqui gente, mas vou apresentar para vocês, tá? A gente iniciando aqui, entrando de cara no apartamento, essa aqui é a tua entrada do imóvel, porta do imóvel aqui, você entra, já se depara com essa vista, uma sala, um ambiente aberto, cozinha com armários e uma marcenaria de excelentíssima qualidade, tá? Bastante armários, aqui, que seria uma extensão da lavanderia. Então ele já vem previamente imobiliado, tá? Você vai precisar comprar aí a geladeira e tal. Aqui, faço para o lavabo. E eu não vou te enrolar muito não, vou te mostrar a vista dela aqui, dessa unidade, para você ver cara, coisa de cinema. Sem contar, né? Com o tamanho dessa varanda, né gente? Então, ela é vista lago, tá bom? É uma varanda gourmet, você pode colocar aqui em uma churrasqueira sem problema. E olha essa vista, gente. Sol da tarde, você recebe uma intensidade maior do sol nos quartos ali na parte da manhã, mas olha isso, isso aqui é praticamente uma terapia cara, muito bom. Vou terminar o tour, depois eu volto aqui para mostrar para vocês e fecho aqui nesse ambiente. Vou mostrar os três dormitórios para vocês. Uma sala bastante espaçosa, aqui você não vai ter dificuldades para conseguir organizar esse ambiente. Aqui no hall, no corredor dos dormitórios, você ainda tem mais armários aqui, que utiliza bastante os espaços, tá bom? Suíte 1. Bem bacana. A vista, cara, espetacular também. Quem tem labirintite, já se segura aí, ó. Jesus! Aqui, a suíte 2. Aqui, para vocês, com uma vista horrível, mas, enfim, dá para se viver, não é de nada ruim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês não gostam? Enfim, infelizmente a gente tem outras unidades para te mostrar. Uma paz, né, gente? Então, vamos mais aqui. E a suíte master. Você tem armários dos dois lados, espelhos. O banheiro da suíte. A gente vai seguindo aqui. Aqui, o espaço do dormitório. Praticamente todas as suítes e todos os ambientes climatizados. E você tem essa vista aqui também. E lá no meio da serra, lá, tem a casa do dono da rede de TV. Que não dá para ver que o meu celular não pega lá. Mas é isso, tá bom, gente? Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se eu escutar um barulho de porta batendo aí, foi uma porta que eu deixei aberta ali. Mas eu fechando aqui com vocês, com essa vista aqui incrível, da tua varanda aqui. Passou um final de ano aqui, cara. Excelente, né? Com a família reunida aqui. Conversas e risadas aqui até altas horas. Tá bom, gente? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.